Olá, eu sou Marcelo Misaelides, primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, coreógrafo, encenador de espetáculos e vim aqui agora falar um pouco da minha carreira, na minha vida em fotos, aqui para o CN1. Bom, essa primeira foto, dá para ver que eu estava meio gordinho, né? A vida, a gente tem que se cuidar sempre, né? Já tem essa mensagem, temos que nos cuidar sempre. Mas, enfim, ela foi tirada na casa de uma tia minha, onde a gente ia passar veraneio em Montevideo, no Uruguai. Então, é um período de infância ainda longe dessa terra ensolarada e que, enfim, guardo com muito carinho essas imagens, porque eu sou de uma família muito grande e sempre quando a gente migra para um país, o nosso eixo fica sempre a questão familiar muito forte, né? Você, o teu mundo, vira basicamente a família, né? Talvez por isso eu acho que eu curta tanto a família e os meus amigos, né? Que, com o passar do tempo, os amigos é que acabam virando de uma forma mais cotidiana a nossa família. Então, é isso. Aqui, na sequência, é uma foto que tem um outro quadro aí dessa mesma tarde, com os meus irmãos aqui. E aqui a foto de casamento dos meus pais, os quais ainda tenho a alegria de tê-los vivos, os dois. É um privilégio, na minha idade, ainda ter pai e mãe. Então, quem tem também aproveite muito, porque tudo é muito passageiro, né? Tudo é muito rápido. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim já com o intuito de seguir a minha carreira em dança. E essa foto foi tirada em Havana, em Cuba, um período que eu fui estudar em Cuba. Fiquei, acho que, alguns meses em Cuba. E, na época, participei de algumas apresentações. Essa foto é ainda dentro desse processo de formação, eu diria que está dentro da década de 80 ainda, né? No final da década de 80, no concurso do Festival de Joinville. Mas que é uma coisa muito interessante, porque o Festival de Joinville é um festival que está fazendo 40 anos. e eu tenho 35 anos de carreira, 35, 36 anos de carreira. Então, o surgimento, o início do festival e o início da minha formação estão ali, muito próximos. Mais à frente, passei a integrar o processo como júri do próprio festival e até curador. Hoje, eu sou conselheiro do festival, né? Então, cuido da parte artística do festival. Essa é uma das minhas parceiras históricas, a Nora Stavis. E aqui se dá no Teatro Municipal, quando eu estreei no Teatro Municipal como primeiro bailarino. Isso foi início de década de 90, 91, provavelmente. Aqui há uma outra parceira, Norma Pina, no Bailé Gisélia. O balé anterior era o Lago dos Cisnes, coreografado pela Eugênia Feldorba, que é importante dar alguns feedbacks. Os feedbacks. A Norma Pina foi sempre uma primeira solista do Teatro Municipal de grande talento. Aqui, eventualmente, as primeiras solistas, quando tinham grandes destaques, também eram escaladas, eventualmente, para alguns primeiros papéis. Nesse caso, essa era uma produção feita fora do Teatro Municipal. Era uma produção que tinha sido dirigida por Erick Waldo, um professor junto com a Eliana Caminada. E que esse espetáculo foi muito importante no sentido que trabalhava muito essas questões. A gente ainda estava num processo de formação. Então, esse aspecto de lidar com personagens de início ao fim, quando você não faz só aquele trecho específico, e você faz a peça inteira, é um outro tipo de carga. Porque uma coisa é você ter uma carga física e técnica, que um espetáculo te proporciona. Aqui, uma foto... Acho que, assim, é também extremamente importante por quem se trata. Essa aqui é a Natália Macarrova. É a produção de Lago dos Cisnes, da Natália Macarrova. E aqui o interessante é que, quando ela foi uma das bailarinas mais importantes da história da dança, sobretudo na segunda metade do século passado, entre as décadas, acredito que 70 e 80, era o grande nome, junto com alguns artistas que vinham da Cortina de Ferro da Rússia, como Nureyev, Mikhail Baryshkov, bailarinos que saíram e que puderam se tornar acessíveis para o público aqui no Ocidente. Aqui tem uma foto também histórica. Esse é o Balear Gisele, novamente no Teatro Municipal. Mas aqui é uma pessoa que eu tenho que guardar sempre com imenso carinho, que estão pessoas aqui como a Ana Botafogo. Talvez a bailarina que eu mais dancei na minha carreira ao longo desses anos, dos anos, sobretudo, final da década de 90 até o final da minha carreira, foi praticamente o que se chama no Balear Partnership, que é quando você... são um casal que tem uma grande sincronicidade em todos os aspectos, de saber praticamente pensar junto, a gente já sabe o que a tapaceira vai fazer, para que lado ela vai, como é que está o tempo dela, se está atrasada, se não está, para que as coisas estejam sempre numa fluidez que um espetáculo precisa. Sininha de Paula, uma amiga incrível também, uma grande diretora. Renata Vecciani, uma bailarina que ela está fazendo, está no papel de Mirtha, enfim, não dancei muito com a Renata, mas é uma grande amiga. E aqui é uma figura icônica para o Rio de Janeiro, para o Brasil, a senhora Dalao Ascar, talvez seja a personalidade mais importante do balé brasileiro, no sentido do que ela conseguiu impactar e transformar, no sentido de tudo aquilo que ela revitalizou, de visibilidade para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e para essa geração de bailarinos especificamente que eu tive o prazer de participar. Bom, e aqui a gente começa a entrar no Carnaval, né? Então, falando aqui um pouco de Carnaval, essa estreia na Unidos da Tijuca com o enredo Vasco da Gama. Aqui a história é assim, eu entrei no Carnaval um pouco por acaso. eu tinha, durante um tempo do teatro, não estava em comum acordo com algumas situações que estavam estabelecidas no Teatro Municipal e achei melhor, estava num grande momento, e achei melhor seguir carreira solo e começar a fazer espetáculos. E aí eu produzi um espetáculo que era sobre Nijinsky. Na época eu contratei o Fábio de Mello, que era um grande coreógrafo que estava se destacando no Rio de Janeiro na questão de dança contemporânea. Então, era o cara que tinha uma visão um pouquinho mais atualizada de possibilidades de espetáculo, da compreensão de um espetáculo que tivesse essa pegada contemporânea, já que Nijinsky é o precursor, vamos dizer assim, da dança contemporânea. E eu estava em meio a esse projeto com ele e o produtor desse nosso espetáculo era o Marco Lunes. O Marco Lunes, na época, namorava com a filha do Fernando Horta. Então, ele era ator e produtor. Então, ele vendo como que o processo do trabalho se dava, ele percebeu que muita coisa em termos coreográficos era dividido meio que a quatro mãos ali com o Fábio de Mello. E ele observando isso, etc e tal, às vezes, muitos ensaios o Fábio não podia estar presente, eu mesmo tocava, eu mesmo resolvia, eu mesmo amarrava algumas situações. Eu disse, pô, Marcelo, mas você pode me ajudar aqui, a gente precisa um coreógrafo para a comissão de frente, a Tijuca não tem, basicamente, o Carnaval do Rio de Janeiro teve uma grande transformação, está tendo uma grande transformação nesse quesito, se deve muito à influência do Fábio de Mello e ninguém consegue produzir as coisas como ele produz. e eu acho que vai ser uma coisa muito legal para você e tal. Eu não estava nem um pouco afim porque não era o meu momento, você está no auge de vida num determinado segmento profissional, onde você precisa dar uma certa exclusividade para o teu tempo, com tudo, com todos os holofotes, momentos de sucesso para pensar, entrar em algo novo, era um pouco uma certa loucura, ainda mais um universo que eu não conhecia claramente como que era o por trás dos bastidores daquilo que a gente via no desfile. Mas, enfim, eu estava em São Paulo na ocasião fazendo uma turnê com uma outra companhia em São Paulo, eu não parava, estava todo fim de semana com espetáculos e apresentações e tal, eu falei, Marcelo, não tem jeito, não estou achando ninguém, quebra meu galho e tal. E ele foi muito parceiro, como produtor desse meu espetáculo, falei, tudo bem, eu vou lá quebrar seu galho e tal. A gente estava falando de dezembro, o carnaval acontecia em fevereiro, imagina, esse negócio foi impensável. E aí, eu aceitei esse desafio de participar, mas foi uma coisa absolutamente traumática, porque a desorganização era absurda, total. O quesito ainda não tinha, as pessoas não tinham a noção das necessidades claras do que um espetáculo desse precisaria ter. Ao ponto da gente chegar em linhas gerais, no dia do desfile, o motorista do ônibus que ia levar a comissão de frente para a avenida, não sabia onde ficava a sapucaíta, não sabia como a gente, imagina a tragédia, você está levando um quesito que vale ponto com o motorista perdido na cidade. Depois, o cara se mete no engarrafamento ferrado, a gente não tendo como passar esse bloqueio, tem que largar tudo, sair correndo, atravessando a escola já montada para chegar lá na frente, chegando lá na frente, as fantasias faltando, peças, não tendo como fixar, eu tive que rasgar a roupa do meu corpo para poder amarrar a roupa das meninas para poderem entrar, haviam várias situações que a gente tinha norteado, queria dar ruim, queria dar falha, queria dar problema e a gente foi criando, amarrando as indumentárias, já que não dava nem mais para costurar, fazia furo com arame e torcia para pelo menos recolher as saias, foi um caos, um caos, um caos, um caos, eu achei que eu ia infartar naquela noite ali, mas depois que você entra por aquela situação, aquilo te transforma também de alguma forma, né, e a partir dali eu falei assim, bom, eu não vou sair daqui de mãos abanando, eu vou tentar mais uma vez, mas só que dessa vez tem que ser do meu jeito. E na Tijuca foi talvez a minha escola no sentido de entrar nesse caos e sair da Tijuca concedendo a ela durante todos os outros anos que eu fiquei, sempre os 40 pontos que a comissão precisava e conseguindo especificamente nesse último ano da Tijuca o estandarte de ouro. Então, onde foi o momento que a escola nos últimos anos tinha força era nesse quesito, mesmo dizendo que o melhor era, não sei o que, a fantasia, a bateria, o casal, não sei o que, era o único quesito que garantia 40 pontos naquele período era só a comissão de frente. Tinha que seguir a vida em frente e tocar novos desafios. e foi aqui que eu recebi um convite para ir para o Salgueiro pelo meu compadre o Zé Cataveira, um grande amigo também que é componente histórico lá da comissão de frente do Salgueiro. E aqui estamos num ano que a gente era um enredo trabalhando com o Renato Laje, era um enredo do Microcosmos. era um enredo que não no geral não gerou uma a ideia era muito interessante, mas a realização era muito complexa, porque essa definição de Microcosmos é que gerou possibilidades complicadas de entender se o micro se falava só em questões a nível celular ou se a gente entrava em microsistemas, né? Mas o Salgueiro foram cinco anos que também eu acho que a gente comecei a emplacar novas propostas a nível de carnaval no sentido de volumetria sobretudo, né? que era uma coisa que começava a me 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 preocupar no sentido de entender que carnaval mesmo em comissão de frente era necessário você preencher um certo espaço, né? E aqui especificamente nesse ano Candastas que foi o último ano meu no Salgueiro já vinha trabalhando com pequenas alegorias né? Deslocadas manualmente etc e tal não eram motorizadas mas essa experimentação com volumetria muito embora já tenha começado isso na Tijuca quando eu fiz vestido de noiva de Nelson Rodrigues e o barquinho de papel na questão do enredo sobre a língua portuguesa já tinha uma coisa muito clara de volumetria a ser explorada de ocupação de espaço né? E aqui é minha estreia na Beija Flor a convite do Laíla e aonde eu já tinha essa questão que eu já trabalhava com extrema liberdade criativa né? E na minha estreia na Beija Flor eu achava que uma coisa tão era muito importante era ter a referência do Beija Flor símbolo da escola na comissão de frente mas voando de verdade né? Eu tenho uma asa e você não sai do chão que é a menor graça vamos combinar né? E aí essa comissão de frente era enlouquecida era enredo sobre o Boni mas como a gente tratava da comunicação e dos a e da velocidade da comunicação uma questão que o Boni passou a entender né? E trazer isso no cotidiano da televisão é que as coisas precisavam ganhar simultaneidade então aqui a gente tinha uma comissão de frente que mesclava a apresentação do casal de mestre sala e porta-bandeira na verdade o casal de mestre sala e porta-bandeira era componente da comissão de frente e ao mesmo tempo que ele era componente da comissão de frente ele já defendia sua apresentação era uma edição de conjuntos a gente era um jogo de xadrez onde que eles eram o rei rainha e os peões eram justamente os beija-flores então isso como qualquer processo de inovação o carnaval tem resistências absurdas com relação a alguns conceitos o que é um certo perigo um perigo de você engessar demais as pessoas dizem ah, mas o perigo é você tentar inovar tanto ao ponto de descaracterizar o carnaval o problema o carnaval também fica tão engessado ao ponto de não ter mais interesse pelo público essa é uma coisa real hoje em dia a gente não vê as gerações novas procurando carnaval aliás você vê as pessoas estão muito mais compram ingresso para ficar dentro dos camarotes em grandes eventos que acontecem lá do que assistindo desfile então a gente vê isso nas quadras a gente não vê o público jovem mais lá então quer dizer ou o espetáculo tem ganchos para se renovar ou a gente vai viver de uma coisa do passado a gente tem que lembrar que isso não é uma coisa específica do carnaval a ópera já foi o maior espetáculo popular que lotava e lotava e lotava teatros cotidianamente hoje em dia não se cria mais uma ópera então começou a dar espaço para os musicais começou a entrar outros aspectos espetáculos que tinham maior flexibilidade tinham maior possibilidade então a questão de você dialogar com o tempo e com o público é muito importante o samba está perdendo espaço enormemente para o funk para a música sertaneja é isso que a gente quer nós vamos manter a tradição até morrer junto com a nossa geração tem que se repensar para que a coisa seja importante para todos os lados isso não descaracteriza isso se aprimora o futebol é assim o futebol não se joga como se jogava na década de 70 ah mas a seleção de 70 é o máximo hoje em dia não conseguia correr meio tempo essa que é a real aqui no ano seguinte já com com Laila também já na na beijaflor depois desse impacto complicado desse primeiro ano de estreia a gente volta com uma comissão de frente em moldes mais tradicionais etc e tal e trago uma comissão de frente que de uma certa forma já traz muitos elementos tecnológicos junto uma coisa que eu não abandonei essa coisa de tentar dialogar com alguma contemporaneidade no sentido de ações que torne o espetáculo sempre interessante para quem está assistindo e esse ano a beijaflor foi campeã depois desse tropeço no qual estreiei com o Boni isso foi importante e continuava com essa esse apoio incondicional do Laila nas questões de criatividade aqui já damos um novo salto no tempo e aqui é uma comissão de frente de um carnaval que eu fui o mentor total desse processo no ano anterior o Gabriel Davi tinha me perguntado o que eu achava que o espetáculo precisava e eu dei algumas impressões a respeito do que eu achava que precisava mas que eu iria dar uma proposta para ele do que que pudesse reunir essas questões da importância do espetáculo ser mais vivo em todos os aspectos e aí eu propus para ele uns meses depois o carnaval monstro é aquele que não sabe amar era baseado na obra Frank Stein de Mary Shelley então era uma era uma obra que estava fazendo 200 anos em em 2018 e ela é de uma certa forma tentava espelhar toda a questão da corrupção moral do ser humano é presente na obra e o que estava presente também na sociedade brasileira escancarada naquele momento então foi um tipo de espetáculo que teve essa relação não por uma questão política mas por uma relação de comunicação imediata com 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 o público daquilo que ele estava vendo na avenida ser parte daquilo que ele presenciava cotidianamente e uma obra que estava amarrada na relação teatral como como um diretor de espetáculo nas composições alegóricas no tratamento de como essas alegorias tinham que funcionar e tudo mais e essa era uma comissão de frente que tratava justamente do prólogo e que o prólogo era a ideia do do doutor frankstein com a com a sua carroça no encalce é na verdade um trenó né um trenó no encalce da fera do monstro né no qual ele queria e ele se encontra com o seu destino né que é o destino é o prefácio da obra frankstein o prometeu moderno prometeu é todo mundo sabe é um mito acorrentado na rocha que iria sofrer aquele aquele castigo eterno de ter um corvo comendo seu fígado porque o fígado como é algo que se regenera ele acorrentado o corvo vinha todo dia toda noite se alimentava do fígado e durante o dia o fígado se regenerava ele passava o martírio então o sofrimento falava em resumo sobre o sofrimento é da alma daquele que não conhece o limite da ambição então era é um momento pra mim muito legal porque eu me vi em outras possibilidades como artista é no qual escapava a questão do do coreógrafo pra ser um encenador em diversas frentes né um carnavalesco porque assinava o enredo as alegorias a comissão de frente as coreografias os carros alegóricos enfim eu acho que isso também foi um pouco o que me condenou porque de uma certa forma eu acho que essa visibilidade acabou acabou gerando um grande descontentamento de muita gente que acaba lutando pelos mesmos espaços e aí assim uma onda vem daqui a pouco vem uma outra onda contrária né e isso foi um pouco o que aconteceu no ano seguinte nesse segundo ano que eu também assinava o carnaval da beija-flor que era um enredo aqui já proposto pelo Aniso que era a comemoração dos 70 anos da beija-flor é até aí ótimo né eu achava essa coisa muito oportuna o problema é que eu tinha amarrado o enredo através das fábulas de isopro porque uma vez que você tem o protagonista símbolo da escola que é um pássaro então quando o pássaro ganha a função de comunicador ele passa a se tornar uma fábula um animal que fala que se comunica ele então tratar a história da beija-flor não pela coisa literal ah campeonato de não sei que ano campeonato não sei o que ratos e urubus fica aquela coisa datada a ideia era criar uma nova leitura através das histórias de isopro destas fábulas contar a história da beija-flor então seria um enredo completamente lúdico mas aqui eu tinha uma uma rejeição interna muito complicada no sentido de que eu fiz um carnaval no sentido e a equipe de carnaval que iria cuidar das fantasias e das alas decidiu contar outra história e aí ficou assim as alegorias de um enredo indo para um lado e a parte de fantasia indo para outro completamente diferente e naquele período já estava numa situação de muita pressão porque internamente havia uma questão que era atribuída a mim a responsabilidade da saída do Laíla o que não é verdade os meus problemas com o Laíla eu resolvi sempre em diálogo direto com ele a saída do Laíla se deu por uma questão da própria pressão desta comissão de carnaval que queria restituir a possibilidade do comando artístico da escola e pressionava o Laíla tomar uma decisão e nisso num determinado momento o revés não foi positivo porque o ano anterior tinha sido muito positivo com relação a proposta de linha artística que se pretendia seguir mas lamentavelmente isso é complicado mesmo que a gente tenha todas as intenções de fazer o bem isso pode ser sempre recebido com um processo de agressividade então é muito complicado as relações humanas artísticas porque quando entra o elemento vaidade a coisa foge do do âmbito racional depois desse desse dessa situação complicada é praticamente tive que revoltar o zero ali na na beija-flor aprovar o a minha capacidade de criação artística né aí o Lousada foi chamado alguém de fora no caso foi o Lousada para tentar ser a figura central da proposta do enredo e o enredo dele era se essa rua fosse minha um enredo que começava num processo das geleiras e etc e tal contava o processo dos caminhos da da humanidade os caminhos que foram se abrindo e trilhando e etc e tal né então vai desde o processo quando existe a questão congelamento global os novos caminhos que se que se criam mas como o enredo também especificamente se essa rua fosse minha trazia a possibilidade de uma relação muito forte com a questão popular religiosa brasileira sobretudo aqui do Rio de Janeiro eu achei que o que daria mais peso para uma comissão de frente era trazer o verdadeiro dono da rua para o desfile que era a coisa do Exu como sendo o verdadeiro dono da rua e ele inserido numa expectativa de uma briga de gangues de rua onde que a força unificadora a passivadora vamos dizer assim é a força e a crença ele já sobre depositada em Exu então esse foi um trabalho eu acho que um dos que eu acho mais lindos esse aqui o trabalho feito de figurino foi feito por Francisco Costa um estilista internacional famoso que foi da Calvin Klein e que veio fazer esse trabalho assim de graça para a gente se ofereceu para fazer essa parceria comigo e acho que as pessoas não tem noção do peso do que está inserido artisticamente nesse trabalho a complexidade em diversos níveis né era muito forte tempos depois o próprio Lousada me confessa que disse que ele sentiu uma pena não ter seguido essa vibe e seguido o desfile nessa linha que acho que teria dado um resultado mais interessante mas enfim é por aí a Imperatriz Leopoldinense escola que tenho o maior prazer de estar trabalhando fazendo essa parceria agora com o Leandro Vieira e e aqui enfim estrear e já estrear com título é sempre muito importante porque tem também uma coisa dessa retomada de carreira depois de quase dez anos na Beija-Flor as pessoas quase que te esquecem né então esse foi um resgate super legal que me motivou muito enfim e da mesma forma que Francisco Costa foi uma renovação no sentido de entender que arte a gente não negocia com a qualidade a gente tem que batalhar lutar lutar porque é por aí olhando também tem um pouco dessa faceta é um cara muito jovem muito talentoso e que tem essa essa coisa muito clara porque está sendo muito muito agradável de fazer essa parceria e aqui um trabalho que vai para o lado do humor né é uma coisa que não 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 é uma linha que naturalmente eu desenvolvo geralmente meus trabalhos vão para uma característica mais de dramaticidade mas foi uma alegria imensa falar dessas falar do cordel e mexer com esse universo lúdico através do cordel e falar do nordeste também é sempre um achado né é sempre muito divertido né falar de Brasil é sempre muito bom né saindo do palco e da vida pública para a vida pessoal essa Dani Marie minha esposa mulher da minha vida enfim eu acho que é muito importante quando a nossa vida está equilibrada né em diversos diversos aspectos né a gente precisa ter uma vida profissional que você consiga se enxergar né a gente precisa ter uma vida particular com relação a saúde que tem que ser mantido cuidado e uma vida emocional também que é muito importante quando você consegue encontrar alguém disposta a crescer junto com você descobrir coisas e crescer junto né porque acho que é isso né é apesar de estar fazendo esse essa entrevista com muito prazer de ver as fotos eu sempre acho que é importante a gente renovar a nossa coleção interna de fotos o nosso álbum a nossa próxima foto tem que ser melhor e pra essa foto ser sempre cada vez melhor é muito importante a gente estar vivo né a gente estar presente no nosso momento né fazer do nosso presente o grande presente que é porque tudo é tão rápido como a gente pode ver agora uma trajetória aí de 35 anos de carreira é é uma loucura passa sim e passa mas é aquilo tá dentro de mim como tá no álbum mas não é mais a minha motivação maior a minha motivação maior é hoje é o que nós estamos conversando agora é essa troca e essa troca que eu tenho cotidianamente com essa mulher que me enova junto com as minhas três filhas aqui que é isso né vida é bola pra frente sequência e tem e a gente ter sempre essa coisa é ancorada na terra né quer dizer tem uma hora que você tem que enlouquecer viajar etc e tal que é da natureza humana essa coisa da exploração talvez pra gente artista tem essa coisa um pouco mais solta né essa pipa mais solta né mas tem que ter alguma coisa que te chame de volta a responsabilidade né e a responsabilidade é isso aí né é o amor das filhas e as contas que vem todo mês também isso aqui não é boleta não gente isso aqui ó é boleto pra caramba gente olha o carnaval gente olha só é foi um prazer estar aqui falando dessa da minha vida aqui em fotos um quadro maravilhoso criado pela CN1 é passo aqui com muito prazer e enfim espero que vocês tenham curtido um pouco conhecer um pouquinho esse panorama da minha vida é isso aí grande abraço o samba ou eu sambava ou elas me engoliam oferecimento TCA Produtora tudo para lives gravações e aluguel de equipamentos e ter eventos 12 anos de experiência em projetos nacionais e internacionais vem com a gente carnaval é no CN1 e aí e aí e aí e aí Tchau.